Fala, pessoal. Eu me chamo Mauro Messias e eu vim te convidar para fazer parte do grupo de estudos do RSC Online para a segunda fase do MPPA, do concurso para promotores de justiça do Ministério Público do Estado do Pará. Integrarão o time de professores, o professor Jair Sanches, o professor Ricardo Silvares, o professor Ricardo Ferracini e eu, todos nós ombreados, para te ajudar a conseguir a tão sonhada aprovação do concurso do MP do Pará. Você terá a oportunidade de treinar as três provas discursivas, bem ao estilo daquelas que serão cobradas nos dias 15 e 16 de abril deste ano. Você receberá rodadas de simulados e cada rodada conterá uma peça prática profissional. Você responderá essa peça e nós vamos ter a oportunidade de corrigir em detalhes, de forma bastante minutente, tudo aquilo que você nos entregou e daremos a você um feedback para que você possa performar muito bem nos dias de sua prova discursiva. As rodadas também conterão questões discursivas, que serão posteriormente acompanhadas de espelhos, com todas as informações que você precisará para cotejar aquilo que você colocou na sua questão e aquilo que era esperado de você. Se você quiser obter mais informações sobre o nosso grupo de estudos, basta acessar o link que está na descrição deste vídeo. Eu espero que você venha fazer parte do nosso grupo de estudos e a gente se vê no dia da posse. Tchau, tchau!